E aí pessoal, aqui é a Twist e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo um detalhezinho sobre as missões de Undao. Talvez muitos de vocês já saibam, mas tenho certeza que alguns não sabem, então vale a pena ressaltar essa questão sobre as missões. Eu sei que o game tá em inglês, que ele tá em espanhol e não é o nosso idioma, então talvez muitos fiquem perdidos assim, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que pegar, o que eu tenho que fazer. E basicamente, acredito que 99%, se não 100% das missões, vão te mostrar exatamente a localização e exatamente o que você tem que pegar. Mas pra isso você precisa selecionar a missão, ativar ela no caso, né? E como que eu faço isso? Aqui ao lado esquerdo, se você não mudou nenhum controle, vai ter essa partezinha de missões, né? Missão, evento e explore. Basicamente você vai clicar em cima dessa caixinha de missões, é só você dar dois cliques e ela basicamente vai abrir nesse lado direito aqui a missão, né? O que eu tenho que fazer, você pode simplesmente tentar traduzir ou você vai selecionar aqui nesse track mission. Na verdade eu recomendo que vocês sempre deixem selecionado no track mission a missão que vocês querem fazer. Mas se nessa caixinha ao lado esquerdo vocês puxarem um pouquinho pra baixo, vocês vão ver que eu tenho aqui tutorial, tutorial calendula, outro tutorial de fishing, de pesca e também o do survive, né? Que é esse caderninho de missões. Então se eu não quiser priorizar essa primeira missão do Refuge Pain e eu quiser priorizar a minha missão do caderninho, eu vou clicar em cima dela. Ele vai abrir aqui o caderninho, eu vou clicar aqui em Start e aqui vocês podem ver que já tá concluído até o Go Repar. Mas o Survival Item não tem esse simbolozinho verde, então eu vou clicar em cima dele. Aqui eu vou escolher qualquer uma das missões que eu ache mais fácil de fazer, né? Geralmente as missões que você precisa craftar alguma coisa são as mais fáceis porque você vai fazer na sua casa mesmo, dependendo do que for. Mas basicamente se eu quiser fazer por essa primeira é só eu clicar aqui em Track e ele já vai ativar. Vocês vão ver que apareceu esse pontinho amarelo pra mim. Ele tá numa distância bem grande, né? Da onde eu tô. Então quando ele estiver numa distância muito alta vocês vão clicar no mapa e vocês vão olhar aqui nos nominhos. O nome que tiver aquele simbolozinho de marcação, por exemplo, tem a estrelinha mas tem esse simbolozinho amarelo. Então sempre que tiver esse simbolozinho amarelo é onde vai tá a sua missão. No caso meu aqui é a cidadezinha principal lá. É só eu clicar em cima dela e apertar em Go. Ele já vai me teletransportar pra aquele local. Chegando no local, se a personagem já não for sozinha, ele sempre vai ter mostrando aqui a localização desde que esteja acionado aqui no Track, por exemplo. Eu posso voltar aqui e selecionar novamente, né? No Survival Item e clicar em Track. Ele já vai colocar de novo pra mim, caso não esteja aparecendo. Por exemplo, você veio pra cá e sumiu esse simbolozinho amarelo. Você vai lá na missão e clica de novo em Track. Ou nessas outras missões aqui que não são do caderninho. Você vai dar dois cliques em cima dela e vai apertar em Track Mission. Vocês podem ver que a localização de onde eu tava já mudou, né? Ele tá na mesma cidade mas já mudou a localização. Porém, a que eu quero dar prioridade primeiro seria essa do caderninho, né? Então, eu vou clicar aqui em Track e ele já mostra a localização. Então, eu venho aqui e geralmente as missões são de você conversar com algum NPC. Então, sempre veja o nome aqui. Ele vai dar um nome referente pra vocês. Seja na missão em específico ou aqui no caderninho. Por exemplo, a gente vai aqui em Survival Item. E vocês podem ver que aqui já tem um nome específico, como Tony. Então, mesmo que você não saiba inglês, você pega umas palavras-chave e vai ligando as coisas, né? Então, a gente já tem aqui Steel Hope e Tony. Então, a gente já sabe que tem algum item chamado Steel Hope. Tem algumas missões que até o item ele vai estar selecionado lá pra você. Então, a gente para aqui. Vocês podem ver que como eu selecionei lá no caderninho o Track, ele já até selecionou qual item eu tenho que comprar aqui, que é o Steel Hope. Então, basicamente, vai ser muito fácil de você fazer as missões de um DAL porque ele vai estar tudo encaminhado, tudo mostrando certinho aonde você deve ir, o que você deve comprar e com que NPC você deve falar. Então, basicamente, como eu preciso comprar um Steel Hope, eu só clico aqui em Buy. Ele só precisa de um. Se ele precisasse de mais e a missão tivesse selecionado, ele estaria aqui já, por exemplo, quatro. Se ele me pedisse quatro. Mas como é um, ele só selecionou um mesmo. Então, basicamente, eu só compro. E vocês podem ver que a missão já foi contada. Então, sempre que tivesse por Chase, por exemplo, não sei se é assim que pronuncia. Sempre vai ser pra você obter alguma coisa, pra você comprar, né? Esse Steel Hope, você já pode ver que é uma palavra-chave, que é algum item de material. E Tony, eu já vi ali, que é o nome do NPC. Esse Rainville Shelter é a cidade. Você já vai pegando palavras-chave e você não precisa necessariamente saber, de fato, o inglês completo. Algumas missões vão exigir isso. Mas algumas, em específico, pegando palavras-chave e selecionando aqui em Track. A gente resgatou a recompensa aqui. Sempre seleciona aqui nessa partezinha de Track, que ele vai acionar a missãozinha pra você. Ele tem escrito aqui Craft, que eu já sei que é uma palavra onde eu tenho que craftar alguma coisa. Que é esse Safety Rope. Nessa outra aqui, Build, eu já sei que eu tenho que construir alguma coisa. Signal Tower tem a ver com as torres de sinais. Então, vocês vão pegando palavras-chave pra tentar acionar as missões. Ou já, sempre, 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 mesmo que você já saiba, deixa selecionado aqui em Track. Então, se eu quisesse fazer essa missão aqui do início, é só dar dois cliques. Track Mission. E eu já posso ir até o local ou outro também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de compartilhar com seus amigos que estão tendo dificuldade, que querem vir pra um tal e querem aprender como jogar. E não esqueçam de usar o code TWIST no código de criador. Assim, vocês vão estar me apoiando. E também, não pego minhas lives lá na Twitch. Os links vão estar na descrição do vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. É isso. Tchau!